Eu vou convidar você para abrirmos a Palavra de Deus, tá bom? Vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Provérbios. Abra a Bíblia no livro de Provérbios. Estou vendo o Mauro lá atrás, Mauro, prazerzão, viu? Seja bem-vindo, tá? Vinícius está ali só cuidando aí, né Vinícius, no cantinho. Tá sério, Deus abençoe vocês, viu? Esses dois casais aí, é uma família, né? As meninas são irmãs e tiveram bebês, a Deise teve recentemente, a Dani Thierry teve o Itam há uns meses atrás e tem mais gente vindo aí. É assim mesmo, crescer e multiplicar. Deus abençoe, viu? Muito bom ter vocês aqui com a gente. Vai se animando aí, viu Mauro? Se animando aí. Tá ok. Muito bem. Então abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. Eu quero trazer uma mensagem aqui hoje, irmãos. Uma mensagem que... Essa mensagem tem falado muito ao meu coração. Muito mesmo ao meu coração. E... Cada pessoa estuda a Bíblia de um jeito. Tem pessoas que pegam a Bíblia no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro e lê a Bíblia toda. Tem outros que começam de Mateus, vai até Apocalipse, depois vai lá em Gênesis e termina em Malaquias. Cada um tem um método. Cada um tem um jeito. Nem todo mundo se aplica a rotina no outro. Cada um tem sua rotina pessoal. E eu já tentei ler a Bíblia toda, já li a Bíblia toda algumas vezes, mas eu tenho meu método de ler a minha Bíblia. Eu consigo não perder a história, a sequência dos fatos, mesmo lendo livros diferentes. Fora de ordem. Eu consigo organizar isso na minha cabeça. Mas tem pessoas que se começar a estudar a Bíblia, se eu li um livro ali, um livro aqui, ele não vai entender nada. Então eu tenho meu método. E esse mês eu estou estudando o livro de Provérbios. E eu estou me dedicando a estudar esse livro e eu tenho aprendido algumas coisas muito lindas, profundas, especiais. E eu quero, nessa manhã, trazer aqui uma mensagem que Deus colocou no meu coração, para a minha igreja, nessa manhã. Foi uma mensagem para mim. Primeiro foi para mim. Essa mensagem foi muito importante para mim. E eu acho que quando Deus mostra a um pastor que uma mensagem é importante para ele, para a vida dele, eu penso que a negligência desse pastor não apresentar essa mensagem para a sua igreja também. Porque, afinal de contas, a única coisa que nos diferencia é que é a questão funcional. Que eu tenho uma função de pastor e você tem uma função de membro. Mas é a única coisa que nos diferencia. Mas o coração, as lutas, as tristezas, as angústias, as vitórias, as alegrias, elas são muito semelhantes. Até algumas famílias têm que ser semelhantes se você for fazer comparativos. Então, Deus colocou no meu coração essa mensagem e eu quero dizer para você, toma sua Bíblia, abra sua Bíblia agora. Se você é adolescente, abra sua Bíblia aí. Está no celular, abre. Se tem caneta, pega. Se tem papel, pega. Para você poder anotar aquilo que Deus colocar, impressionar o seu coração. Porque essa é uma mensagem que pode mudar a sua vida para sempre. Para sempre. E eu não estou dizendo mudança que começa hoje e termina amanhã, não. É para sempre. Porque nós vamos estudar agora a mente do homem mais inteligente, mais sábio e mais rico que já houve neste mundo. Nem antes dele e nem depois dele nunca existiu alguém. Nós não vamos estudar agora alguém que se colocou como inteligente. Alguém que se colocou como sábio. Alguém que acha que foi rico. Alguém que acha que foi poderoso. Não, nós vamos estudar agora a mente do indivíduo que foi literalmente, em todos os aspectos, guiado e abençoado por nós. E eu quero convidar você para nós podermos ter essa meditação. O tema da minha mensagem hoje é o grande conselho. O grande conselho. Como é um conselho, não é ditatorial. É uma oportunidade que Deus deu a mim de entender a vontade dele para a minha vida. Eu tenho passado isso lá em casa para meus filhos e minha esposa. No culto de manhã, tenho lido o livro de provérbios com eles e passado aquilo que Deus tem me impressionado para a minha família. E eu quero trazer esses conselhos que Deus também falou para mim e eu quero passar para você. Então, é um conselho, você aceita se você desejar ou rejeita se você também quiser rejeitar. Mas é um conselho, o grande, o grande conselho. E eu quero começar fazendo a seguinte pergunta. Se você pudesse pedir algo, o que você pediria? Sem hipocrisia. Porque a hipocrisia vai levar a gente a dizer assim, eu pediria isso. Mas o que você pediria de verdade? Se lhe fosse dado neste momento toda a autoridade do mundo para você pedir o que você quisesse. O que você pediria? O que você pediria? Eu quero dizer para você, que um pedido certo muda todo o sentido da resposta. Um pedido certo muda todo o sentido da resposta. No livro de Tiago, no capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz assim. Pedes e não recebeis. Porque pedes como? Porque pedes mal. Quando a gente pede mal, a gente vai receber uma resposta insatisfatória. Sim ou não? Quando a gente pede bem, nós receberemos uma resposta que satisfará a altura da nossa petição. Então, um pedido certo muda todo o sentido da resposta. Como o contrário também faz sentido. E essa oportunidade de fazer um pedido, a oportunidade de fazer um pedido foi dado a um homem. E ele pediu certo. E ele pediu certo. E ele pediu certo. O nome dele foi Salomão. A Salomão, irmão Vaneilso, foi dado a oportunidade de ele fazer um pedido. E em que momento da sua vida ele fez esse pedido? Em que momento da sua vida ele fez esse pedido? Eu quero convidar você, para você deixar marcado o livro de Provérbios. E eu quero convidá-lo para que a gente vá ao livro de Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 10. Só um momentinho aqui. Primeira Reis, Segunda Crônicas, Jesus. Segunda Crônicas, é só vir para frente um pouquinho. Capítulo 1. Segunda Crônicas, capítulo 1. A Bíblia diz que foi dado a Salomão o direito de fazer um pedido. Um único pedido. A Bíblia diz que depois que ele tinha oferecido sacrifícios em Gibeão. E ali ele passou a noite. Com certeza, não era uma adoração pequena. Foi um momento de grande comoção e grande culto. Ele ofereceu ali sacrifícios a Deus. E a Bíblia diz que depois disso ele foi dormir. E enquanto ele dormia, ele teve um sonho. E ele sonhou. Deus lhe apareceu em sonho. E você sabe que quando Deus quer falar alguma coisa para nós, Ele fala-nos por meio de visões. E o que diz a Bíblia também? Em sonhos. Que nós também somos profetas. E falamos também por meio da palavra escrita. E a Bíblia diz então que Deus aparece a Salomão, ali no leito de sua cama, em sonho. E faz a seguinte pergunta para Salomão. Versículo 7 do capítulo 1 de 2 Crônicas. Diz assim. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse. Ora, não foi qualquer pessoa. Não foi qualquer pessoa. Dependendo de quem te dá a liberdade de fazer o pedido, você precisa pedir bem. Você precisa pedir bem. Você precisa pedir certo. Porque se você pedir a pessoa certa um pedido errado, ela não vai poder dar a você tudo o que ela pode dar. E se você pedir um pedido certo a uma pessoa errada, ela também não vai poder dar a você tudo o que você gostaria de receber. Então, você precisa pedir a pessoa certa um pedido certo. E Deus era a pessoa certa. Porque Salomão estava para assumir um grande desafio na sua vida. Qual era? Ser rei. E não ser rei de uma pequena nação. Ser rei de uma grande nação e substituí nada menos, nada mais do que quem? Davi. Davi. O cara. Davi era o cara. Davi era o rei. Davi era extraordinário. Ele não iria substituir um homem qualquer. Ele iria substituir um rei extraordinário, um rei valente, um rei atraente, um rei inteligentíssimo, um rei cheio de talentos e capacidades como era Davi. Não era assumir qualquer coisa. Mas ele era filho do rei. Mas ele era filho do rei. E ele tinha tudo diante de si. Então a Bíblia diz que Deus apareceu perante Salomão naquela noite em sonho e falou assim com ele. Pede-me o que quiseres. Pede-me o que quiseres e eu vou te dar. Pensa. Já imaginou, Cristiano? Se o pai chegar e falar assim, meu filho. Pede-me o pai está bem das pernas. Pede o que você quiser que o pai vai te dar. Ah, amigo. Não é qualquer pessoa que está te dizendo isso. É seu pai. E o pai que é sempre o melhor. Então se o filho fizer, se você fizer para o seu pai um pedido mesquinho, ele vai ficar como com você? Cristiano, como que você pode fazer um pedido desse para mim, meu amigo? Sou seu pai. Abra da boca. Pede. Sonha. Pensa alto. Não, calma aí. É só uma alegoria. Não vai deixar o camarada já preocupado. A Bíblia diz que Deus apareceu a Salomão e disse, pede-me o que quiseres que eu vou te dar. E a Bíblia diz que Salomão então responde. Ele responde. De grande benevolência usaste para com Davi, meu pai. E a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituístes rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois, quem poderia julgar a este grande povo, disse Deus a Salomão, porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder te julgar o meu povo, sobre o qual eu te constituí rei. Sabedoria e conhecimento serão dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, depois de ti não haverá igual. Salomão fez a pessoa certa, a pedida certa, e recebeu o que estava no coração de Deus para todo aquele que pede certo. Salomão não pediu aquilo que ele queria para si, como bens, mas Salomão pediu para ter a mente de Deus. Salomão pediu para ter os pensamentos de Deus. Salomão pediu para ter o discernimento de Deus. Salomão pediu para ter a inteligência divina, a maturidade divina, porque a vida que ele tinha para levar, era o bem mais precioso, e ele não podia perder a oportunidade de ser feliz. Quando Salomão olhou para ter a inteligência divina, quando Salomão olhou para Deus e disse, dá-me sabedoria e inteligência, isso encheu o coração de Deus. E a Bíblia diz que Deus deu sabedoria, inteligência e prosperidade a Salomão. Quando a gente lê sobre a história de Salomão, a gente percebe que as nações vizinhas conheciam a sabedoria de Salomão. Salomão conhecia o caráter de Salomão, conhecia a inteligência de Salomão, conhecia a prosperidade de Salomão, ao ponto de reis e rainhas viram até Salomão para conhecer o porquê. Como a rainha de Sabá, depois de conversar com Salomão, a Bíblia diz que ela trouxe um livro de perguntas, e não houve perguntas que ela fizesse, que ele não respondesse profundamente. E no final ela diz assim, realmente, Israel é bem-aventurado por tê-lo como? Por tê-lo como rei, porque não há outro sábio como você. Quando a gente estuda a história de Salomão, e a gente começa a ver sobre a riqueza de Salomão por ter sido um homem sábio, nós encontramos irmãos, descrições, Por exemplo, eu estava olhando hoje pela manhã um pouco sobre essa questão da herança, das riquezas que Deus deu a Salomão por ter ele escolhido sabedoria e inteligência. É que quando a gente vai e analisa um pouquinho sobre as riquezas de Salomão, a palavra do Senhor diz que todos os anos, todos os anos, Salomão recebia no seu reino 666 mil talentos de ouro, em torno de 25 toneladas de ouro, chegava no seu palácio, sem contar os presentes, a Bíblia diz que ele também exportava cavalos e vendia para outras nações, Mas, enfim, o reino de Salomão era muito próspero, e aí, sabe, quando eu decidi estudar o livro de provérbios, não fui eu quem me mandou estudar esse livro, ouvindo algumas pessoas, foi me despertado o desejo de estudar o livro de provérbios, e eu fiquei pensando, por que a gente não tem isso também? Se Deus nos deu a mesma cachola, se Deus nos deu a mesma cabeça, a mesma capacidade, se nós somos seres humanos e temos o mesmo Deus, por que que nós não somos tão inteligentes como Salomão, tão sábio como Salomão, e muitas vezes estamos nos matando para ser prósperos, sabendo o que não seremos, matando para ser rico, sabendo o que não seremos, uma vez que Deus só fala assim, me pede a coisa certa, só me peça a coisa certa, porque eu sou a pessoa certa, para fazer você prosperar em tudo, você só precisa me pedir a coisa certa, eu pergunto nessa manhã, o que é que você tem pedido para Deus? Pode ser que você esteja pedindo a coisa errada, para a pessoa certa, não tem jeito, você vai pedir a pessoa certa, a coisa errada não vai receber, tem que ser a coisa certa para a pessoa certa, a mesma coisa é pedir a coisa certa para a pessoa errada, eu não estou falando aqui, de teologia da prosperidade, eu estou dizendo, de que Deus é dono de tudo nessa terra, e Ele tem tudo para nós, e não há, na visão de Deus, quem merece muito, ou quem merece pouco, todos nós temos a oportunidade, de sermos sábios, inteligentes e prósperos em nossas vidas, porque somos o povo de Deus, nós já sabemos a pessoa certa, a quem pedir, agora, estamos aqui entendendo o que pedir, e a Bíblia diz que, Salomão foi esse indivíduo, aí você agora vem e pergunta assim, pastor, mas o que então esse Salomão deixou escrito para a gente? Sabe queridos irmãos, todos nós vamos deixar o legado, todos nós vamos deixar o legado, e Salomão deixou um livro escrito, como legado, nesse livro que Salomão Salomão escreveu, ele escreveu, não só um livro teórico, mas Salomão deixou um guia prático, primeiro, para ser sábio, para ser inteligente, para ter domínio do bom proceder, para ter o ensino de todas as ciências, para ter o temor de Deus, para ser próspero, para ter riquezas, enfim, Salomão deixou tudo escrito, ele deixou esse legado, para nós, um guia, um oásis, para que pudéssemos beber da mesma água que ele, que ele bebeu, comer o que ele comeu, vestir o que ele vestiu, falar com Deus como ele falou, ser o que ele foi, ele deixou tudo escrito, para nós seguirmos, a questão é, por que não seguimos, porque Satanás não tem nenhum interesse que você prospere, Satanás não tem nenhum interesse que Deus faça por você, Satanás tem interesse que você trabalhe para fazer por você mesmo, porque ele sabe que isso não vai dar em nada, Salomão vai nos ensinar, que existe um outro caminho, para os filhos de Deus andarem, bem diferente deste que o mundo, diz que nós devemos andar, e ele então, deixou-nos escrito, eu vou ficar apenas, no capítulo 1 e 2, ele começou escrevendo o seu guia assim, olha a sua Bíblia, provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de onde? rei de Israel, por que que ele escreveu essa introdução, provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, porque Salomão queria dizer, quem está escrevendo aqui para você, é quem viveu isso, e quem é que tem mais autoridade, para falar, quem viveu, ou quem apenas viu o outro vivendo? Obviamente quem viveu, quem é que sabe dor de parto aqui? sou eu? é tu ou daí? que sabe o que é dor de parto? quem é que sabe o que é dor de parto aqui? só quem teve bebê, independente de como foi, dói do mesmo jeito, quem é que sabe o que é, que ter um calo na mão de trabalho? e você sabe que calo dói para valer, quem é que pode falar que um calo dói? é quem foi lá, e pegou no pesado, e fez o calo nas mãos, Salomão introduz o seu livro, dizendo, provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, ele está dizendo, quem vai falar agora, é quem viveu a sabedoria, é quem viveu isso com Deus, então, é meio que ele está dizendo assim, ouça o que eu vou te dizer, e aí ele, no versículo 2, ele começa, para aprender a sabedoria, e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, para obter o ensino da justiça, o ensino do juízo, o ensino da equidade, para dar ao simples prudência, e aos jovens conhecimento, e bom discernimento, ouça quem? A quem ele diz para ouvir? Ouça o sábio, queridos irmãos, isso aqui é muito importante, porque nós, às vezes, estamos querendo prosperar, em nossa vida com Deus, mas nós estamos ouvindo, as pessoas erradas, nós temos que ouvir os sábios, a Bíblia diz para nós, no livro de primeira, de provérbios, capítulo 11, versículo 14, que na multidão de conselhos, há o quê? O que é que diz lá? Há sabedoria, mas eu preciso dizer para você o seguinte, na multidão de conselhos, há sabedoria, mas na multidão de conselhos, de pessoas, sábias, talvez você ainda não prosperou, na sua vida como o Salomão, prosperou em tudo, porque nós estamos ouvindo, conselhos de pessoas, que não são sábias, estamos assistindo um vídeo, no Youtube, de pessoas que não são sábias, estamos ouvindo conselhos, de parentes, que não são sábios, estamos ouvindo conselhos, às vezes, dentro da nossa própria casa, de pessoas, que não tem sabedoria, há maridos, que não tem sabedoria, as esposas, estão ouvindo eles, há esposas, que não tem sabedoria, e os maridos, estão ouvindo, você precisa ouvir, quem é sábio, eu não estou dizendo, que você não deve dar ouvido, a sua esposa, e nem o seu esposo, eu estou dizendo, que a prosperidade, como o Salomão, nos ensina, você precisa dar ouvido, a quem é sábio, não só quem fala, porque nem todo mundo, que fala é sábio, e quem é, que você deve dar ouvido, quem tem a sabedoria, que vem de quem? Que vem de Deus, você precisa, identificar, quem são essas pessoas, você precisa, identificar, quem são essas pessoas, sábias, às vezes, a sua esposa, é a pessoa sábio, mas você não quer ouvir, às vezes, o seu esposo, é a pessoa sábio, mas como é seu esposo, você não quer ouvir, porque algumas vezes, ele já falou, algumas coisas, que você não gostou, então você acha, que tudo que ele vai te falar, não tem sabedoria, às vezes, você, tem simpatia, por um outro ministro, da palavra, e você não quer dar ouvido, ao que está agora, que tem sabedoria, você precisa, da sabedoria, a quem é sábio, na multidão, de conselhos, há sabedoria, mas na multidão, de conselhos, dos sábios, e não de qualquer pessoa, então, não ouça, qualquer pessoa, ouça o sábio, e ele diz assim, se você quer, aprender a sabedoria, se você quer, aprender o bom ensino, se você quer, ter a inteligência, das palavras, se você quer, ter um bom proceder, se você quer, saber sobre a justiça, o juízo, a equidade, ter conhecimento, e sábio discernimento, para decidir, na sua vida, você precisa, ouvir o sábio, e cresça, em prudência, Salomão, nos diz, que precisamos, aprender a sabedoria, e quando nós vamos, ao capítulo 1, de Tiago, versículo 5, lá diz assim, se alguém, tem falta de sabedoria, peça a quem? Peça a Deus, que a este, ele dará, deliberadamente, o que é que Tiago, está dizendo? Tiago, está dizendo, queridos irmãos, que a sabedoria, ela vem, da fonte divina, mas Salomão, vai dizer para a gente, aqui, uma outra coisa, ele vai dizer o seguinte, ouça o sábio, e cresça em prudência, e agora, olha o que ele diz aí, e o instruído, adquira habilidade, para entender, provérbios, e parábolas, e enigmas, dos sábios, o que é que Salomão, está dizendo? Salomão, está dizendo, que existe uma parte, do conhecimento, que você necessita, que ele só virá de quem? de Deus, mas haverão conhecimentos, que você necessita, que você terá que aprender, por você mesmo, então, aqui nós encontramos, duas coisas, existe conhecimento, que você vai precisar, pedir direto, do Senhor, e existe conhecimento, que você terá, que buscar, onde? nos livros, o fato é, querido irmão, que se nós, queremos, prosperar, e crescer, como Salomão, nós precisamos, tomar, duas decisões, nessa manhã, primeiro, você precisa, pedir, para a pessoa certa, a coisa certa, você não precisa, de nenhuma outra coisa, do que sabedoria, que vem de Deus, se você tiver, a sabedoria, que vem de Deus, e só Ele, pode te dar, você vai acertar, em tudo, o que você fizer, e a sua vida, vai prosperar, é isso, que Salomão, está nos dizendo, Salomão, está nos dizendo, que se ele, tivesse pedido, a coisa errada, ele teria sido, o pior rei de Israel, mas, como ele pediu, sabedoria, sabedoria, ele se tornou, quem ele foi, e aí você me diz, pastor, mas como que o senhor fala, que eu tenho que buscar, sabedoria em Deus, porque no capítulo 3, de provérbios, versículo 13, diz assim, feliz o homem, que acha o quê? O que diz lá? O que diz lá? Provérbios 3, 13, feliz o homem, que acha, sabedoria, porque a Bíblia diz, feliz o homem, que adquire sabedoria, porque sabedoria, não é adquirida, sabedoria, não é fruto, do seu esforço, sabedoria, é um dom, que Deus dá, a quem? Pede, por isso, lá em Mateus 7, 7, a Bíblia diz assim, pedir, dar-se, buscar e, achar, buscar em quem? Então, quando Salomão, diz, feliz o homem, que acha, ele está dizendo, você precisa orar, por isso, você precisa dobrar, teus joelhos, e orar a Deus, pedindo sabedoria, 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 para quê? Não sei, mas ele vai te dar, sabedoria, quando as coisas, aparecerem, e você precisar, tomar a decisão, ter o discernimento, Salomão, está dizendo para nós, que sabedoria, é algo que você precisa, buscar, bater, achar, e você vai achar, feliz, o homem, que acha, sabedoria, e o homem, que faz o quê? Adquire, conhece, então, Salomão, está dizendo, que a sabedoria, ela vem de Deus, mas o conhecimento, das ciências, você tem que, estudar, você tem que estudar, porquê? Porque o versículo 14, responde, o capítulo, versículo 14, responde, porque devemos, orar por sabedoria, e porque devemos, buscar o conhecimento, através da leitura, e das pesquisas, porque melhor, é o lucro, que ela, olha o que está escrito, quando você, se debruçar, se ajoelhar, em busca de sabedoria, e abrir os livros, para você, buscar o conhecimento, olha o que o texto diz, porque melhor, é o lucro, que ela dá, você está entendendo, a razão da riqueza, da prosperidade, e do legado, de Salomão, porque Salomão, concentrou-se, em conhecer, a Deus, que é a sabedoria, e conhecer, as ciências, o resultado, é natural, o resultado, é natural, não tem como, ter resultado, longevo, sem conhecimento, e para ter, um resultado, longevo, na vida, de um cristão, você precisa, de sabedoria, e de conhecimento, e para muitos, isso é perda, de tempo, para muitos, o bom mesmo, é levantar, quatro e meia da manhã, botar a roupa, do trabalho, pegar a marmita, colocar nas costas, pegar a chave, do carro, entrar no carro, e ir trabalhar, até dez, onze horas da noite, isso é que importa, quando Deus, está dizendo isso, o melhor lucro, não é esse, vá para o seu trabalho, mas antes disso, peça a Deus, sabedoria, porque melhor, será o lucro, deste investimento, investir tempo, pedindo a Deus, sabedoria, e investir tempo, lendo, estudando, pesquisando, para conhecer, o seu business, conhecer o seu trabalho, conhecer a ciência, com a qual você está envolvido, isso te trará lucro, porque a Bíblia diz, porque melhor é o lucro, que ela dá, do que o da prata, melhor é a sua renda, do que o ouro, mais fino, está aqui irmãos, está aqui ó, é por isso, que Salomão prosperou, é por isso, que ele se tornou, o homem mais inteligente, porque ele estudava, porque ele se tornou, o homem mais rico, porque Deus, lhe dava sabedoria, para tomar as decisões, para investir no lugar certo, para emprestar, para a pessoa certa, para investir, naquilo que realmente, vai te dar retorno, porque isso, quem nos der é Deus, prosperidade material, tem a ver com as emoções, se Deus nos tiver em nossa mente, nos controlando, a gente vai fazer tudo errado, então nós precisamos de sabedoria, precisamos de conhecimento, e Salomão disse, você quer prosperar, é isso que você precisa fazer, agora virão, pessoas, que vão tentar tirar você do rumo, Salomão, no versículo 8, vai falar sobre, a respeito das seduções, dos pecadores, e lá no versículo 19, ele diz assim, do capítulo 1, versículo 19, que provém, tal é a sorte de todo, ganancioso, e este espírito de ganância, tira a vida de quem? o possui, eu quero dizer para você, que, a ganância, é um sentimento, que está presente no coração, de todo ser humano, mas a gente precisa aprender a dominar, faz parte da nossa natureza, e Salomão vai dizer, que nessa busca por sabedoria, nessa busca por conhecimento, a ganância, de conquistar, com suas próprias mãos, ignorando o lucro e a renda, que a sabedoria e o conhecimento dá, vai levá-lo, a não valorizar isso, e a ganância vai levá-lo ao trabalho, e ele vai esquecer, que Deus dá aos seus filhos, enquanto eles, enquanto eles dormem, e aí Salomão vai descrever, que por causa da ganância, virão os pecadores, e vai chamá-los, para traição, vai chamá-los para violência, vai chamá-los para roubar, e no versículo 14, do capítulo 1, ele diz assim, lança, versículo 13, vamos, acharemos toda sorte, de bens preciosos, e encheremos de despojos, a nossa casa, lança a tua sorte entre nós, e teremos todos, uma só bolsa, para que estudar, para que nada, vamos ganhar dinheiro fácil, vamos trabalhar, porque quer ganhar dinheiro, o que você tem que fazer, é só trabalhar, é um ano, quer ganhar dinheiro fácil, é só trabalhar, todo mundo que trabalha, ganha, mas o que Salomão está nos ensinando, é que isso é finito, o lucro e a renda, que a sabedoria, o conhecimento dá, só a morte vai tirá-lo de você, você vai, para a eternidade, com ele, essa é a maior riqueza, dinheiro não é riqueza, bens materiais, não é riqueza, dinheiro é apenas, um facilitador, ou um potencializador, daquilo que você já é, se você é ganancioso, o dinheiro, só vai potencializar, a sua ganância, se você é mesquinho, ele vai potenciar, a sua mesquiez, se você é generoso, ele vai te tornar, mais generoso, o dinheiro, só serve para isso, para facilitar, o que você já é, mas dinheiro não é riqueza, riqueza é ter sabedoria, e ter conhecimento, para tomar as melhores, decisões, isso é riqueza, e Salomão, agora vai dizer para a gente, como ter a sabedoria, olha aí Marisa, olha como Salomão, nos ensina tudo, olha irmã Margareth, olha Laiane, Salomão agora vai dizer para a gente, como ter a sabedoria, ele diz assim, versículo 20 do capítulo 1, grita na rua, a sabedoria, grita na rua a sabedoria, Micaela, grita na rua, João Marcos, nas praças, levanta a voz, do alto dos muros, clama, a entrada das portas das cidades, clama, profere suas palavras, clama por sabedoria, dedique tempo para a oração, clame, 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 o que é clamor, clamor irmãos, é um grito da alma, um grito de desespero, a sabedoria tem que ser clamada, como um grito de desespero, porque é o que nós mais precisamos, é o que nós mais necessitamos, porque eu confesso para você, não te julgo, e você não me julgue, mas nós já tomamos muitas decisões, porque a gente fez isso tudo errada, sim ou não? Porque a gente tomou decisões erradas, sim ou não? Porque nos faltou, o que nos traz prosperidade, sabedoria, e conhecimento, sabedoria vem de Deus, conhecimento vem dos livros, e a gente não quer perder tempo com isso, a gente quer, é deixar a ganância nos dominar muitas vezes, e roubar o tempo de crescer, e ele diz, clama, mas existe um detalhe, que ele agora vai nos falar, versículo 23, atentai para a minha repreensão, o que é repreensão na cabeça de Salomão? Repreensão na cabeça de Salomão, não é o que nós entendemos como repreensão, repreensão na mente de Salomão, ao ele dizer aqui no versículo 23, atentai para a minha repreensão, é admoestação, ele está nos admoestando a clamar, com sabedoria, porque Deus dá a todos os que pedem, e agora olha o que ele diz, atentai para a minha repreensão, eis que derramarei, copiosamente sobre vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras, Salomão está dizendo, quando você clamar com sabedoria, Deus vai dar para ele o espírito dele, essa palavra espírito aqui, eu fiz questão de estudar no original, quer dizer conhecimento, é isso que Salomão está dizendo, Salomão está dizendo, que quando nós clamarmos a Deus por sabedoria, e atentarmos para isso, como a única razão da nossa vida, Deus vai nos dar o espírito do conhecimento, que ele deu para quem? Salomão. Que ele deu para Salomão, Salomão está dizendo, eu tenho isso porque Deus me deu, porque quando ele me deu a oportunidade, de fazer o pedido certo, para a pessoa certa, eu fiz, eu pedi sabedoria, e ele me deu do que ele é, na verdade, Deus habitou no coração de Salomão, tomando as decisões para ele, isso é sabedoria, é ter Deus presente, e ele só vem, se a gente precisar. Mas o que acontece, se nós saímos daqui dessa manhã, e negligenciarmos isso? O que acontece? Versículo 24, Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem a atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu os roubarei, em vindo o vosso terror, como tempestade, em vindo a vossa petição, perdição, como redemoinho, quando vos chegar o aperto, e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor, que é a sabedoria. Salomão está dizendo, que nós temos nessa manhã, a opção de ouvir esse conselho, ou de rejeitar esse conselho, se nós aceitarmos esse conselho, irmãos, nós seremos sábios e prósperos, como foi Salomão, vocês verão isso, e eu verei isso também, na minha vida, na minha família. Quero dizer para você, que desde o dia, que eu passei a estudar, esse livro, e aplicar isso na minha vida, coisas extraordinárias, tem acontecido na minha vida, na minha família. Deus tem nos dado sabedoria, e nós temos levantado cedo, dedicado o tempo da nossa vida, para estudar, de verdade, estudar mesmo, com cadena e papel, seja vídeo, seja livro, ouve e anota, lê e anota, para a gente aprender o conhecimento. Então, o que pode acontecer, se nós rejeitarmos? Primeiro, ele diz de risos, lembra que a Bíblia diz, lá no início, que a gente deve buscar, os instruídos, devem buscar o entendimento, para instruir, entender parábolas, provérbios, enigmas, lembra disso? Quando a Bíblia diz, que aqueles que rejeitarem, os conselhos do Senhor, quanto a busca da sabedoria, ele rirá das pessoas, Salomão está dizendo, vocês serão motivos de vergonha. Quando ele fala de desventura, o que é contrário de desventura? Bem-aventurado é feliz, desventura é o quê? Vocês vão ser abordados, com infelicidade. Ele fala de zombaria, descrédito, Ele fala de angústia, não serão ouvidos, por quê? Porque a oportunidade, terá ficado no passado, não quiseram ser sábios, versículo 29, porque, o versículo 31 diz, portanto comerão, do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos, se infartarão, isto é, interpretando, o que se planta, é o que se colhe, você não quis plantar sabedoria e conhecimento, então vai colher o fruto daquilo que você plantou, o fruto da ganância, que é no final, ter, a infelicidade, de não ter vivido intensamente, esse é o fruto, da ganância, então, irmãos, eu quero concluir minha mensagem, fazendo a seguinte, pergunta para nós todos, qual é o resultado, de clamar pela sabedoria, você já sabe, o que é sabedoria, e como clamar, qual é o fruto, e o resultado, de buscar o conhecimento, de se debruçar, eu não sei quantos sabem aqui, mas, desculpe a liberdade, Mauro, mas o Mauro tem alguns comércios, né, você já parou, eu nunca parei para perguntar, mas eu quero um dia parar, Mauro, como que você começou, com certeza ele leu, ele ouviu conselhos, ele se aprofundou, ele buscou entender sobre investimento, ele buscou entender sobre aplicação, sobre isso, sobre aquilo, sobre o mercado, ele estudou estatisticamente, aonde estavam os brasileiros, que produto venderia, queridos, qual é o resultado, se nós, rejeitarmos, buscar a sabedoria, e ignorar o conhecimento, qual é o resultado, qual é o resultado, nós já vimos, agora, qual que é o resultado, se nós darmos valor, em buscar a sabedoria, e investir tempo, no conhecimento, versículo 33, e aí eu concluo, assim, mas, o que me deram o quê? Mas, o que me deram ouvidos, leia, habitarão, habitarão, seguros, não vai faltar, lugar, para você chamar de lar, não vai faltar lugar, para você chamar de lar, segundo, o que diz mais? Tranquilo, vamos ler o versículo de novo, mas os que me deram ouvidos, habitarão seguros, e viverão, tranquilos, o que é viver tranquilo, é viver em tranquilidade, irmãos, é não ter dívida, batendo na porta, é abrir o chegar, e não ter dinheiro, para pagar, é não conseguir dormir, tem alguma coisa, mais gostosa, do que dormir? Não tem, mas, porque que algumas pessoas, não conseguem? Porque o corpo, está cansado, e a mente também, o corpo, quer descansar, mas a mente, não descansa, porque está cheio, de preocupações, preocupações, irmãos, vem, quando nós não temos tranquilidade, e Salomão está dizendo, se você buscar a sabedoria, e dedicar tempo em conhecer, as ciências, buscar os livros, e estudar, Deus vai te tornar próspero, você não vai lhe faltar habitação, e você vai ter paz, para dormir tranquilo, você vai ter paz, e terceiro, mas o que me deram ouvidos, habitarão seguro, viverão tranquilo, e viverão sem, temor, do mal, o seu futuro, estará, garantido, faz sentido para você? Essa mensagem, fez sentido para você? Então, olha para cá, que eu quero fazer um convite a você, eu quero convidar você, para nós, eu não sei, que tipo de prosperidade, eu não sei, o que Deus vai prover, na sua vida, eu não sei, uma coisa eu sei, é que você, habitará seguro, viverá em paz, e Deus vai garantir o seu futuro, se você buscar a sabedoria, e o conhecimento, Deus abençoe você, Deus ajude você, a entender isso, sabedoria, vem de Deus, sabedoria, é a capacidade divina, é Deus habitando na nossa mente, para nos ajudar a discernir, e tomar as decisões corretas, corretas, porque se não tivermos, sabedoria, vamos tomar as decisões, baseadas apenas, nas nossas emoções, que às vezes, estão em um turbilhão, e vamos tomar decisões erradas, e o conhecimento, abre portas, o conhecimento, nos habilita, para aplicar, a sabedoria, no nosso dia a dia, então meu convite, para você, nessa manhã, é você quer ser sábio, ou você quer continuar, vivendo como um todo, porque essas palavras, não são minhas, essas palavras, são de Salomão, quando ele diz, que aqueles que ignoram, a sabedoria, e o conhecimento, viverão como loucos, você quer ser sábio, ou você quer ser todo, você quer construir, a sua casa, sobre a rocha, ou quer continuar, cavando na areia, e que todo dia, você tem que ir lá, levantar, a casa, no desespero, olha para trás, e nunca sobra, olha para trás, e nunca dá, olha para trás, e nunca tem, é isso que acontece, com quem constrói a casa, sobre a areia, tem que estar sempre levantando, porque ventanias e ventos, sempre virão, mas quem constrói a casa, sobre a rocha, vem os ventos, vem as tempestades, mas ele habitará seguro, terá tranquilidade, para dormir, e o seu futuro, estará garantindo, que a sua casa, jamais, irá, morrer, Deus abençoe a você, e o Espírito Santo, coloque essas palavras, no seu coração, eu Marcos, estou estudando, esse livro, porque eu quero, pedir a Deus, para me tornar sábio, eu também, como você, já tomei, muitas decisões, e já agi, muito, baseado, nos torbilhões, e sentimentos, que vieram, à minha mente, mas eu quero, que Deus conduza, a minha segunda fase, da minha vida, pela sabedoria, e pelo conhecimento, não sei, se serei próspero, mas eu quero, ter, habitação segura, tranquilidade, e o meu futuro, garantido, nas mãos Senhor, Deus te abençoe, esse meu desejo, e a minha oração, Amém, vamos orar, fique de pé, e vamos falar com Jesus, Amém, 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 querido Deus, e bom Pai, a sabedoria, vem do Senhor, e o conhecimento, vem de nosso esforço, então Senhor Deus, dá-nos sabedoria, habita na nossa mente, para tomarmos, as decisões certas, temos o exemplo, de Salomão, temos o exemplo, de Salomão, Salomão, teve a oportunidade, uma única oportunidade, de fazer um pedido, e Ele pediu sabedoria, para que que nós vamos pedir outra coisa Senhor, nos mude a mente Senhor, para que que a gente vai pedir outra coisa, tem gente pedindo casa, carro, trabalho, emprego, tem gente pedindo, o que não é para pedir, isso será resultado, isso será resultado, da sabedoria, e a gente não está pedindo, o que deve pedir, temos a pessoa certa, mas estamos fazendo a pergunta, o pedido errado, ou estamos pedindo a coisa certa, para pessoas erradas, Senhor Deus, nos ajude a pedir certo, para a pessoa certa, e o pedido certo, é Senhor, dá-nos coração, sábio, ajude-nos a pedir isso ao Senhor, a partir de hoje, porque nós estamos tendo a oportunidade, de fazer a pergunta, de pedir, mas essa oportunidade, pode passar, e a gente só vai se lamentar depois, e dar-nos ânimo Senhor, não, para que não sejamos dominados, pela ganância, de tentar o dinheiro fácil, de trair, de mentir, porque é isto o caminho da ganância, mas ajude-nos a buscar nos livros, conhecimento, é duro, é harto, estudar não é fácil, aprender, quantos aqui Senhor Deus, tem seus business, mas poucos sabem sobre eles, e querem prosperar, tem que estudar, tem que aprender, estamos em um país de língua estrangeira, temos que aprender, como se fala o nosso business, a língua deles, temos que estudar, tirar tempo para crescer, para sermos instruídos, então Senhor Deus, a prosperidade virá, é natural, o resultado é natural, a sabedoria recebida do Senhor, e é o crescimento que nós buscamos, então desperte a minha igreja, nessa manhã para isso, nós vamos prosperar Senhor, em nome de Jesus, e se alguém aqui Senhor, que não creu nessa mensagem, que o Senhor tenha misericórdia, e abra a mente dele, para que ele tenha no futuro, habitação segura, tranquilidade, e futuro garantido, que o Senhor nos dê um dia lindo, um almoço maravilhoso, que faremos agora, em nome de Jesus, Amém, e amém.